No evento da Fundação Ulisses Guimarães, o presidente Michel Temer reafirmou a necessidade de fazer a reforma da Previdência Social para equilibrar o sistema de pagamento de aposentadorias. Também destacou outras medidas que vêm sendo adotadas pelo governo, o que, segundo ele, tem ajudado na recuperação do país. Quando nós assumimos o governo, trouxeram-me a hipótese da reforma do ensino médio e eu disse, olha, vamos fazê-la. Isto é fruto da minha experiência, por medida provisória, porque ela já foi debatida por mais de 20 anos, sem que viesse à luz, e agora, se nós não fizermos rapidamente por uma fórmula, digamos, mais concreta, mais palpável, mais sensível, também não vai sair. Será mais um projeto que vai ficar lá pelo Congresso Nacional. Vocês sabem que houve muita oposição, ocupação de escolas, etc. Aquilo debateu-se durante quatro, seis meses. E, ao depois, a medida provisória foi aprovada, convertida em lei e hoje é aprovada por 95% de todo o setor educacional do país. E não se fala mais na oposição, seja a PEC do teto, seja a reforma do ensino médio. Ao depois, fizemos a modernização trabalhista. O ministro da Casa Civil da Presidência, Eliseu Padilha, também falou sobre a reforma da Previdência. Disse que o governo segue empenhado e que o tema é prioridade para o Brasil. O Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Não é o governo Temer. O orçamento de 2018 já está aprovado. Nós teremos agora as consequências para o Brasil, para os brasileiros, para aqueles que têm a sua aposentadoria e querem ter a certeza que vão continuar recebendo. E por aqueles que vão se aposentar e terão que ter também a certeza que seu direito será respeitado. E na medida em que os parlamentares voltem para as suas bases, eles conversando com as suas comunidades, eles vão ver as mudanças que aconteceram na opinião das suas comunidades, seguramente nós teremos em fevereiro mais votos do que nós temos agora.